As exportações do agronegócio brasileiro para o mundo árabe estão crescendo, estão se diversificando. Uma lista numerosa que inclui cavalos, bois, ovelhas, até pavões. E de lá pra cá também chega investimento capital árabe aplicado em infraestrutura para facilitar o comércio. É dessa fazenda, centenária, em Ipitinga, interior de São Paulo, que saíram exemplares de 12 raças de gado de corte e 5 de gado de leite, direto para Fujaira, nos Emirados Árabes. Pra lá, também foram enviadas amostras de sêmen de 17 raças bovinas diferentes. E tudo preparado aqui. O Fábio não perdeu a chance de abrir um novo canal de negociação. Uma vez eu recebi um e-mail que o pessoal de Abu Dhabi mandou para várias empresas aqui no Brasil, questionando se alguém estava interessado em exportar 100 ovelhas Santa Inês pra eles. Nós respondemos que sim, começamos uma conversa, um diálogo. Aí eles perguntaram se a gente estaria disposto a ir até Abu Dhabi pra conversar pessoalmente da exportação. O negócio deu certo e desde 2015 o Fábio passou a atender as famílias reais de Fujaira, Abu Dhabi e Dubai. Era o início de uma relação comercial que dura até hoje, mas também de uma relação de amizade. E por causa dessa confiança e respeito que o Fábio adquiriu, ele passou a receber uns pedidos inusitados que o fizeram correr o mundo. Qual o pedido mais difícil que você já recebeu? Foi do sheik de Abu Dhabi levar pavões selvagens dos Estados Unidos pra ele caçar lá. Seu pai é caçador de quê? Caçador de sonhos. O sonho deles é conseguir produzir em larga escala o alimento deles. Não sei se vão conseguir por conta de toda essa diversidade climática, mas é uma coisa que eles têm esse desejo. De serem autossuficientes na produção de alimento. E eles investem o que tem e não é pouco pra conseguir realizar isso aí. Imagina então para os funcionários do Fábio, que foram para o mundo árabe ensiná-los a cuidar dos animais que saíram daqui. Eles não sabiam nada de mexer com os animais, entendeu? Eu fui ensinando eles o manejo, passar para um curral para o outro, ensinando eles a tirar leite, quando viram um animal doente, que eles não sabiam ver um animal doente. É um povo que dá muita oportunidade pra gente, né? Eles abrem as portas pra gente ir lá visitar, fazer grandes negócios. É verdade que você quer trocar a égua do seu Fábio por um camelo? Rapaz, eu tenho vontade, porque eu andei e me encantei. Enquanto o Fábio atende os árabes que lá ficaram, muitos dos que chegaram aqui fortalecem o agronegócio brasileiro. Quando os árabes chegaram no Brasil, se dedicaram a várias profissões. Hoje, se destacam também em um dos maiores desafios da cadeia produtiva de tudo que sai do campo e precisa atravessar os oceanos. No Porto de Santos, uma das principais embarcadoras de celulose do Brasil pertence a um fundo de investimentos árabe. A empresa também é uma das mais importantes operadoras do setor de infraestrutura da América do Sul. A gente acredita muito no agronegócio brasileiro e a gente realmente tem vendido isso lá pra Dubai. A importância de se investir no agronegócio como um setor que cresce muito no país, por isso nós temos alguns projetos. E agora está começando uma fase nova que é a vinda de capitais árabes, mas de capitais muito significativos, né? Pra investir na infraestrutura logística do Brasil, no desenvolvimento dessa agricultura. No agronegócio, cresce a aproximação entre empresas e empreendedores, árabes e brasileiros. O futuro dessas relações com o mundo árabe, alicerçado num passado ainda pouco conhecido e tão rico, poderá alcançar dimensões muito além das já expressivas conexões econômicas. A gente tem nos árabes como um grande cliente para o nosso agronegócio e eles têm na gente como provedor deles. Uma parceria que só tem a perpetuar e crescer.